Música Vou-me embora pro sertão, cidade não quero ver Vou fazer o meu ranchinho pertinho do pé do IP Eu fico cá na cidade, neste grande barulhão Quero viver sossegado lá no meu lindo sertão Música Imanyeu galo kenta sinalenda madrugada Lá no meio do matão, o trinar das passaradas Eu levanto de carreira, vou trelar as cachorras Um do bar, o mato atento pra fazer minha taça Que tarde venho voltando a viola tapina Sendo lá no meu terreiro pra dar minhas pontiadas Meu sertão é uma beleza, beleza bem regulada Não troco pela cidade, não deixo dele por nada Música 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 Música